Oi gente, eu sou a Bruna Fogo, estou aqui no Via Direta conferindo todas as novidades de verão, que aliás está maravilhosa. A gente já separou várias novidades para mostrar para vocês, então tem muita coisa linda, peças diferentes, peças que são tendências do ano que vem para 2018, e vocês vão conferir tudo aqui e agora. Começando pelo primeiro look que eu escolhi, essa t-shirt que está super em alta, com decotezinho, e a estampa de banda, no caso essa tem decote que o pessoal gosta bastante, a calça jeans desfiada, que a gente vê bastante as gringas usando, e agora veio para cá também essa tendência, acho que vai pegar bastante, e eu gosto muito desse barrado todo desfiado. Espero que vocês gostem. Bom, aqui no Via Direta, além das peças femininas, do size, masculina, festa e fitness, vou mostrar para vocês agora uma peça masculina, que está super em alta, que é a cor Pink Blush, Pink Arrow, que o Pantone já lançou como cor do verão 2018, uma camisa polo, e ela tem essa cor maravilhosa, e com certeza os homens também vão começar a usar essa tendência agora. A outra peça que eu escolhi foi uma feminina, que é o conjuntinho, que a gente está vendo bastante por aí também, desde o ano passado o pessoal está usando muito, e como a estampa floral sempre é uma estampa mais verão, a gente pode ver o elemento das flores um pouco maior do que a gente está acostumado, não é mais aquela florzinha pequena, a gente vê bastante flores maiores para o verão 2018, e esse conjunto está maravilhoso, são peças mais fluídas, mais larguinhas, que vai usar bastante também.